A pedido de vocês, hoje nós vamos ver coisas bizarras flagradas pelo Google Maps. E vamos começar saindo aqui do nosso Brasil e indo aqui para a Europa, pelo visto, a produção preparou aqui pra gente. Estamos chegando em algum lugar e chegamos. Tá, pelo visto é só uma casa, né? Algum lugar aqui na Europa mesmo. Tá, como vocês sabem, quando não tem nada, a gente tem que pegar o bonequinho e colocar em algum lugar. E parece que entramos... Uou! Que isso? O louco, mano! Tem um fantasma. Olha isso, rapaziada, é um fantasma. Pera, que lugar que é esse, mano? Olha que bizarro, um lugar abandonado. Tem colchão aqui na piscina, tem umas coisas jogadas, umas cadeiras. Pelo visto isso era um clube, tá ligado? Um lugar onde fazia aula de natação. E aí simplesmente o Google Maps entrou aqui dentro e tirou uma foto. E aí apareceu esse fantasma. Mas e aí, isso é uma brincadeira? O que é isso? Deixa eu ver se dá pra andar. Que isso? Ah, não, mano, tá seguindo. Tá seguindo, olha só. O Google Maps tava aqui, o fantasma tava aqui. Aí agora, o Google Maps andou e olha o fantasma aqui. Não é alguém, mano. Olha que bizarro. Embaixo não aparece nada. Era pra aparecer as pernas da pessoa aqui se ela tá em pé, tá ligado? E não tem. Dessa vez eu tô achando que é fantasma de verdade. Olha que bizarro, mano. Um lugar todo abandonado. Tipo assim, umas cadeiras jogadas aqui com uma escada. Um negócio bizarro. E mesmo durante o dia, tem um fantasma, mano. Eu tô arrepiado. Deixa eu andar mais um pouquinho. Tá, andei. Ah, mano, olha que bizarro, velho. Olha isso, mano. Apareceu de novo o fantasma aqui. O fantasma tá perseguindo. Olha, mano. Tá tudo aberto aqui a caixa de energia do lugar. Será que esse fantasma acompanha pra todo lugar que vamos? Deixa eu andar de novo, ó. Fui pra trás. E o fantasma tá aqui. Vamos vir pra cá agora. Pelo visto aqui é o banheiro, né? Alguma coisa assim. Mas o fantasma... Ah, mano, o fantasma tá aqui. Olha isso, mano. Tá literalmente flutuando. Tá flutuando. Não tem nada aqui embaixo, mano, segurando esse suporte. Calma, vamos andar mais. Espera. Ah, mano, olha isso aqui, velho. O fantasma vai pra todos os lugares onde o Google Maps vai, velho. Tá, chegamos num lugar aqui que parece um vestiário. E, mano, nada do fantasma, pelo visto. Ai, que susto. Mano, o fantasma vai pra todo lugar que o Google Maps vai, mano. Olha isso. Como que isso é possível? Não, vou tentar fugir. Calma. Deixa eu ver se eu consigo ir pra algum lugar que ele não vai. É pra cá. Beleza. Opa. Entramos aqui para... Ah, mano. Pô, olha isso, mano. O fantasma de novo, sem nada embaixo. Que lugar bagunçado, bizarro. Por que esse fantasma tá perseguindo o Google Maps, mano? Vamos tentar sair daqui de novo. Beleza, saímos pra cá. Deixa eu ir pra diagonal agora. Ai, velho. Nossa, mano. O fantasma tá em todo lugar. Tá, eu vou ir pra lá dessa vez. Pra lá. Que isso, mano. Os negócios todos jogados no chão. Olha o arma. Ah, mano. Olha isso, velho. Não faz sentido. O fantasma simplesmente não tem nada embaixo segurando, mano. É um fantasma de verdade. E olha isso. Num lugar totalmente... Mano, sério mesmo. Imagina entrar num lugar desse à noite. Porque aqui tem luz do sol entrando. Imagina num lugar desse à noite. E o fantasma desse te perseguindo, mano. Sério, sério. Eu tô arrepiado. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Porque esse aqui tá bem bizarro. Tá, saindo daqui agora. A gente tá indo pra outro lugar. Eu acho que aqui agora é Estados Unidos. E beleza. Que isso? Caraca, isso é uma formiga. Isso aqui é um escorpião correndo atrás da formiga. Mano, isso são insetos gigantes. Isso aqui é uma árvore. Isso aqui são meio que árvores caídas. Isso aqui são os insetos. Olha o tamanho desses insetos, mano. Isso aqui é um poste. Olha o tamanho do poste comparado com o tamanho dos insetos. Olha isso. Não vou dar zoom. Olha o tamanho dessa casa. Imagina que você é uma pessoa pequenininha que tá aqui. E aí, do nada, você dá de cara com esses insetos gigantes, mano. Esse inseto é quase que do tamanho da casa, mano. Olha que bizarro. Caraca, rapaziada. Olha isso. Não era uma formiga, não. É tipo um grilo. Ah, mas será que é de mentira? Uou! Ah, mano. Olha aqui. Tem umas hastes aqui segurando eles. Tá, mas será que eles eram de verdade? E aí eles viraram estátua? E aí eles colocaram isso aqui pra manter eles em pé? Ou isso aqui foi criado pelo ser humano? É tipo uma escultura. Acho que isso aí a gente nunca vai saber, entendeu? Bora lá. Saindo aqui dos Estados Unidos. A gente tá indo agora pra outro lugar. Acho que estamos na Europa de novo. E chega... Opa, opa, opa. Que que é isso, mano? Pera, isso aqui é água. Tá na água. Tá, olha só. Entra pelo mar. E aí entra pra esse riozinho. E aí nesse riozinho tem esse esqueleto gigante de... Isso aqui é uma cobra, não é? Pelo visto é uma cobra. Olha o tamanho das árvores, pra vocês terem uma ideia. O tamanho do lugar, do galpão. E olha o tamanho do esqueleto de cobra, mano. Não, pera aí. Deve ter como chegar perto desse negócio. Tá, vamos colocar aqui e vamos ver. Uou, tá tudo em preto e branco. Ô, louco! Olha isso, rapaziada. Eu acho que isso aqui é realmente um esqueleto. Caraca, que bizarro. Por que que tá preto e branco, mano? Será que isso é uma coisa, uma foto antiga? Olha que bizarro, mano. E tem uma pessoa aqui em cima. Tem uma pessoa em cima do esqueleto, mano. Mano, será que isso aqui é um animal que existiu antigamente? E aí, tipo assim, sei lá. Ficou aqui o esqueleto fóssil dele e... Virou uma atração do lugar, tá ligado? Olha só essa ponte. Que ponte que é essa aqui, mano? Você sabe o nome dessa ponte? Quem souber, comenta aí, mano. Mas, da hora. É um esqueleto e... Pelo que eu tô vendo, me parece bem real, tá ligado? Eu não sei se faz muito sentido fazer uma coisa que não seja de verdade no meio da água, tá ligado? Isso aqui parece que é água, ó. E quando enche a maré, cobre isso aqui tudo, tá ligado? Então, sei lá. Tá, saindo aqui da Europa, a gente, pelo visto, vai continuar na Europa. Pelo visto, a gente vai continuar na Europa e viemos pra cá. Não tô vendo nada de anormal aqui. É só uma rua e umas árvores secas. É, quando é assim, a gente já sabe o que fazer, né? Vamos colocar nessa pontinha aqui pra ver qual que é. Que isso? O louco! Olha isso, mano. É um garfo gigante enfiado na água. Faz algum sentido pra vocês? Porque pra mim não faz sentido nenhum. Olha isso, mano. Olha o tamanho das pessoas, né? Pessoas normais aqui em volta do garfo e tal. E do nada, um garfo. Um garfo gigante na água. Isso aqui, obviamente, é uma escultura, né? Mas deve ter algum nome, mano. Eu achei da hora. Depois eu quero visitar esse lugar. Porque, olha, tem umas montanhas com gelo em cima e tal. Deve ser um lugar bem gostoso de visitar, entendeu? Da hora. Mas vamos pro próximo, né? Vamos pro próximo aqui, então. Então, saindo do garfo gigante. Que, sei lá, eu não sei por que fizeram um garfo gigante ali, mas ficou legal. E chegamos... Oh, meu Deus. Não acredito. Olha isso, rapaziada. Um avião caído na água. Deixa eu ver aonde que é isso. Tá, pelo visto, a gente tá aqui um pouquinho abaixo do Japão, né? Se eu não me engano, o Japão é ali em cima. Então, a gente tá em uma ilha onde, simplesmente, o avião acabou caindo. Tá, olhando aqui por cima, dá pra ver o quê? Dá pra gente perceber que tem um aeroporto bem aqui. Ou seja, esse avião provavelmente tava fazendo alguma manobra pra vir pousar nesse aeroporto, tá vendo? Tem até uns outros aviões aqui, ó, mais ou menos do mesmo porte. Só que aí, infelizmente, ele deve ter feito algum erro de cálculo. Alguma coisa aconteceu, entendeu? Deve ter uma história por trás disso que fez com que esse avião caísse aqui na água. E, mano, de verdade, pelo visto, ele tá muito novinho. Essa foto de satélite deve ter sido tirada praticamente no mesmo momento, no mesmo dia ou na mesma semana que esse avião caiu. Sei lá, isso é uma teoria minha, tá ligado? Porque, mano, o avião nem afundou. Olha só como é que dá pra ver a sombra dele aqui no fundo e ele aqui no topo, tá ligado? Ele, pelo visto, aqui, ele ainda tá boiando na água. Ou seja, não chegou nem a afundar ainda o avião. Ainda bem, né? E essa água também é bem cristalina, então ajudaria bastante. Provavelmente, a equipe de resgate veio por aqui e ajudou eles ou por aqui, sei lá. Tá, saindo aqui desse local que eu não sei onde era pra falar a verdade, estamos indo pra outro lugar que eu não identifiquei onde é e chegamos. Ó, olhando aqui de cima, pelo visto, a gente tá do ladinho do Japão. Se eu não me engano, aqui é o Japão, tá vendo? Esse lugar onde o mouse tá aqui. Então, vamos chegar perto aqui e vamos ver o que 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 tá preparando pra gente. E, pelo visto... Que isso? Mano, o pessoal tá gostando de fazer uns negócios no meio do mar, né? Ou isso é uma escultura, ou no momento da foto tava saindo uma mão de dentro da água, mano. Olha que bizarro, deixa eu ver aqui. Olha lá, tem outras pessoas aqui olhando também, tá vendo? É um lugar que tem uma escadinha pra descer, às vezes nadar ou às vezes entrar em algum barco. E aí, do nada, uma mão. Uma mão gigantesca saindo da água. Alguém sabe o que que é isso aqui? Tem algum nome? Isso é uma escultura? Ou vocês acham que isso aqui, simplesmente, quando tiraram foto, era alguma mão que realmente tava saindo da água, tá ligado? Caraca, isso aqui tá parecendo um filme, mano. Olha isso, é uma mão perfeita, mano. E tá saindo bem da água mesmo. Saindo daqui de perto do Japão. A gente agora tá indo pra Europa. Passamos ele perto da Itália. E chegamos aqui no interior da Europa. Eu acho que esse é o interior, não é? Porque olha só. Ah, não, tem uma cidade perto aqui. Então, não sei. E, pelo visto, não tem nada, mano. Eu já tô vendo que tem uns negócios aqui, mas como tava marcando aqui a localização... Vamos pegar aqui o bonequinho e vamos jogar aqui no meio. Tem alguma coisa? Opa! Apareceram duas bolinhas aqui, mano. Vamos chegar perto de uma pra ver o que que é. Tá, coloquei aqui e chegamos. Tá. O que que é isso aqui? Isso aqui é um osso também, será? Será que é um fóssil? Olha isso, mano. Parece uma caverna com uns escritos aqui, tá vendo? Caraca, será que isso aqui antigamente as pessoas moravam aqui dentro? Deixa eu ver, tem mais coisa por aqui? Opa, opa, opa. Tem pessoas. Tem um desenho aqui de um esqueleto, pelo que eu tô vendo. Aqui tem carros, um em cima do outro. Não tô entendendo por que que tem carros um em cima do outro aqui. Aqui tem uma pedra que... Mano, parece que essa pedra tá desenhada um esqueleto também, vocês tão vendo? Ou às vezes nem pedra é, ou às vezes é um esqueleto mesmo. Calma, deve ter... Ô, o que é isso? Olha isso, eles pegaram uma pedra, moldaram uma pedra e fizeram o desenho de um esqueleto. Mano, será que isso aqui foi feito muito antigamente? Opa, tem mais, tem mais. O que é isso aqui? É um carrinho? Tipo um carrinho de neném, tá ligado? Em cima de um suporte e um escritinho aqui também. E do lado tem isso, ó. Um suporte com o carro todo destruído em cima, tá ligado? Tá, isso aqui é a coisa mais aleatória que eu já vi na minha vida. Não entendi direito pra que que serve essas coisas aqui. Mas como não tem explicação nenhuma, deixa aqui embaixo o que vocês acham que é e bora pro próximo. Tá, saindo aqui desse lugar aleatório que a gente viu coisas aleatórias, vamos pra outro lugar aqui. Pelo visto, eu não entendi. Ah, não, mano. Outro avião caído, rapaziada. Olha só, dá pra ver nitidamente ele aqui. E, mano, com certeza se a gente procurar, deve ter algum aeroporto aqui por perto. Aqui, aqui. Encontrei, olha aqui. Aeroporto, mano. Vocês já perceberam que normalmente quando a gente vê esses aviões, é sempre perto de algum aeroporto? Tipo, meio que parece que o avião, ele tava indo pousar no aeroporto. E aí alguma coisa aconteceu, alguma pane, não sei. E aí ele caiu nessas pedras, olha só. E olha só, dá pra ver que é um aeroporto porque tem outros aviões aqui, tá vendo? Fora a pista, né? Isso aqui não seria uma pista de corrida, obviamente seria um aeroporto. Mas enfim, rapaziada. Pra esse vídeo não ficar muito grande, eu vou pedir pra vocês deixarem muito like. Se vocês quiserem que eu traga outro pra vocês, tá? Eu sei que tem muita gente aí que gosta dessas coisas bizarras flagradas pelo Google Maps. Inclusive, eu sou uma dessas pessoas. Então se você quiser ver mais, deixa muito like nesse vídeo que eu vou ver que vocês gostaram. E trago mais aqui pra vocês. Não deixa de se inscrever no canal se você não for inscrito. Até o próximo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho